Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas, você pode reparar que meu cabelo foi embora Eu demorei muito pra voltar também a produzir conteúdo por dois motivos Um deles é, eu tava aguardando a finalização da construção de uma mesa Que vai ser um ambiente onde a gente vai produzir muita coisa legal Que é naquele quarto que fica naquele lado ali Porém, durante a construção desse negócio, eu me vi com sintomas de Covid E tá confirmado, eu peguei o treco Mas eu hoje tô no décimo dia depois do primeiro sintoma E eu tô muito melhor agora, né? Eu quase não tive nada daquela questão de paladar e tal Graças a Deus eu tive uma versão muito leve da doença E eu tô bem, ok? Então, o que que eu... quer dizer, né? O ânimo tá macaco Então como eu não tô muito animado, nem muito disposto Eu pensei em fazer qualquer coisa fácil que eu posso fazer Que vai ser divertido pra vocês E que dá pra talvez retomar O que já é uma série aqui praticamente É desenhando crânios quando eu não sei o que fazer pra vídeos Só que dessa vez tem um diferencial Eu vou mostrar pra vocês, ó O diferencial dessa vez É que o crânio, a gente não vai usar um modelo 3D de referência A gente não vai usar uma fotografia ou fazer de cabeça A gente vai usar um modelo anatômico médico Olha só que coisa legal, gente Eu comprei no Mercado Livre Isso daqui é um negócio de médico Ele também abre o coco aqui pra gente ver algumas coisas Então isso aqui é muito legal, gente Isso aqui é bem maneiro mesmo Eu vou deixar um link aí pra quem tiver interessado Eu não ganho comissão com nada disso Pelo menos pra você saber o nome, o modelo e tudo mais Porque tem vários outros por aí que são horrorosos, feios Esse daqui, ele tem até algumas deformidades Que dão a entender que isso daqui é um molde de uma pessoa real Você pode ver que a arca dentária dele aqui é toda torta Ele tem um monte de curvas aqui nos dentes Isso aqui não tá assim Mas eu preciso muito no dentista Tem muita coisa pra arrumar aqui dentro dessa boca Mas é tão interessante, tem muita coisa legal aqui E o miolo abre Quem sabe a gente... Bom, esse cara, ele com certeza vai fazer parte de vários vídeos De agora em diante O que eu quero fazer também é estudos no papel Mas vamos começar no digital Que é aquilo que eu falei Eu tô aqui pra fazer o que é muito fácil E bem preguiçoso Eu coloquei uma outra câmera ali do lado Onde vocês vão poder ficar de olho nele Quem sabe fazer o seu próprio estudo aí Enquanto eu estiver fazendo o meu Mas o que eu peço pra que você se atente É que o ângulo que a outra câmera vai estar vendo Não é exatamente o ângulo que eu tô visualizando Então vai ter uma diferença da imagem dele E do que eu vou desenhar Mas aí é como se a gente estivesse ao redor de um objeto Cada um desenhando do seu ângulo de visão E você vai estar um pouco a minha esquerda aqui Olhando pra ele Beleza? Vamos fazer esse estudo então? Simbora! Deixa o seu like Se inscreve no canal E vamos tentar fazer um vídeo por semana aí Ok? Tá ótimo Ai que delícia Então aqui ó Nesse cantinho A gente pode pôr Esse nosso cranioso E eu quero fazer ele de um ângulo Que é mais ou menos assim O que eu vou desenhar O que você vai ver Vai ser praticamente o oposto Mas aí você Fique à vontade Pra fazer a sua versão também Então gente Pelo menos duas ou três vezes Aqui na história desse canal Eu desenhei crânios Quando eu não tinha nada Que especificamente Que eu tinha vontade de desenhar E dessa vez não vai ser diferente Vai ser meio que nessa vibe mesmo De não sei muito bem o que fazer Vamos tentar reproduzir um crânio E eu acho engraçado Porque o crânio é o tipo de estrutura Que ele literalmente É culpado Pela maioria dos atributos faciais Que nós temos na nossa cara De alguma maneira ou de outra Por causa do crânio Que eles acontecem Mais de um jeito Ou mais de outro O crânio tá ali por baixo Respondendo tudo isso Sendo o culpado verdadeiro Do tamanho de um nariz Por exemplo Ou da largura de um nariz Uma coisa que você Observa aí Fazendo aquelas comparações Por exemplo Esse crâniozinho Que a gente tá vendo aqui Tem essa Essa cavidade nasal aqui Essa partezinha Bem comprida até E o que a gente vai ver Em pessoas com narizes Mais largos É que no geral Essa parte aqui Também é mais larga É como se Essa cavidade aqui Representasse isso também Outra coisa que a gente Consegue ver aqui Que eu acho que vale a pena Mencionar Aquele corte Lembra daquele corte Sagitário Não sei o nome dessas coisas Aquele corte Se a gente fosse imaginar Aquela linha que passa Pelo meio do crânio Aqui assim E que vai construir Essa estrutura Como se a gente fosse Visualizar de lado A gente ia conseguir ver Uma coisa Isso aqui tá engraçado Uma coisa mais ou menos assim Tem crânios que são Mais achatados Tem uns que são mais Bocudos Essa parte da lata De sardinha aqui A lata de atum Que fica aqui embaixo Da boca Esse cilindro aqui Ele pode ser mais achatadinho Mais protuberante E isso muda Toda aquela coisa Porque os lábios Vão estar aparecendo Aqui na frente E o olho da pessoa Vai estar aqui Então a parte interna Do crânio Influencia na forma como Aqui ó Esse negócio Que eu não tenho Meu rosto é É um oval perfeito Agora tá bem mais oval Do que antes Mas isso daqui também É algo muito interessante Então eu sempre fico nessa De que Poxa, crânio Às vezes é o tipo de Coisa que você vai desenhar Ou vai estudar Dentro da sua vida De desenho aí Talvez muito pouco Talvez você vai fazer Algumas imagens Vai representar Uma coisa aqui ou ali Porém ao mesmo tempo Toda vez que você Estiver desenhando Um rosto humano Ele vai estar ali Ele estará ali dentro Só que você não sabe Representar ele direito Sabe Uma coisa que Quanto mais eu Quanto mais eu desenho O crânio humano É como se mais detalhes Eu pudesse observar Sabe É quanto você É muito engraçado Uma analogia Que eu posso fazer com isso É uma analogia Bem horrorosa Eu acho Mas Essa analogia Tem a ver com Inglês Aprender o novo idioma E filmes de humor De comédia Eu acho que eu já comentei Isso aqui pelo menos Uma vez aqui com vocês Uma das coisas Que me motivava muito A querer continuar Aprendendo Um outro idioma Era poder assistir Um conteúdo De humor E ter aquela Recompensa imediata Por ter Melhorado Na minha compreensão Das palavras No jeito que eu estou Absorvendo Aquelas informações Desenvolvendo Essa habilidade Linguística Porque o humor É uma recompensa Instantânea mesmo Se você entendeu Você vai dar aquela risadona Você vai entender A piada E aí eu vi que Virou assim Um recurso Que eu Me apoiava muito E uma coisa Que acontecia Era essa De retornar A um material De comédia Que eu já tinha Consumido antes Um desses Era o Austin Powers E lá tinha Muito trocadilho E a maioria Desses trocadilhos Pra um trocadilho Funcionar O trocadilho É tipo aquele Jogo da memória Pra ele funcionar Você tem que saber As duas partes Você tem que saber Ao que ele está Fazendo referência E com qual palavra Ele está produzindo Isso daí Então é um Quebra-cabeça Que tem duas partes E se você Conhece só uma Você só consegue Ver o lado óbvio Da coisa Você não consegue ver A referência interna A piada O que vai mais profundo O que vai além Aí você Não entende O humor da coisa E não consegue Ficar felizinho Porém Se os seus estudos Estão valendo a pena E se você está Conseguindo expandir O seu vocabulário E você está Indo mais longe O que acontece Em algum momento Você vai retornar Aquele conteúdo E você vai entender Talvez de uma forma Mais profunda Aquela mesma piada Que você já tinha Gostado antes Que você já achou Que era engraçada Você não sabia muito bem Por que Mas você já achou engraçado É quando você volta Mais uma vez Ela está mais divertida Você fica Caramba Tem mais Tem mais complexidade Tem mais camadas Aqui para observar Guilherme Por que você está Falando isso Ora Porque retornar Ao desenho do crânio Várias e várias vezes Talvez você pense Para que Fazer a mesma coisa Tantas vezes O que eu vou absorver O que eu vou absorver De novo E a ideia é essa É que Tem coisas que você Não conseguiu pegar Aqui Tem relações Tem proporções Tem trecos Que você não entendeu Porque você nem consegue Perceber que não entendeu Ainda Acho que isso é muito curioso Uma coisa que eu estou reparando Aqui agora Apesar de ter uma fonte De iluminação Aqui bem forte Na direita Que é aquele azul E na câmera Esse azul Ele parece Mais claro É uma cor clara É luz Mas é luz colorida Então ela ainda tem Um puxado De tonalidade Então ela tem Ela tem valor Então eu estou Iluminando aqui O que seria A parte em azul Mas é escuro Para mim Eu estou olhando Eu estou vendo escuro E eu estou meio confuso Então vamos pintar Aqui a parte interna Dos olhos Das cavidades Tentando observar Onde é que eu tenho luz Daqui a pouquinho Eu vou começar a colocar Umas especularidades aqui E eu acho que vai ser Um belo estudo Para nós Então o que eu estou Querendo dizer pessoal É que Não é só porque Você já viu um assunto Uma vez Que você dominou ele E não é porque Você já estudou Que não vale a pena Retornar É quase que o oposto O que eu estou querendo dizer É que Você tem como Tirar proveito Eu tenho como Continuar tirando proveito Desse mesmo crânio aqui Para o resto da minha vida Eu daria para construir Toda uma Uma carreira de estudos Em torno desse único objeto Que eu tenho aqui Na minha mesa Sabe É assim de inesgotável O assunto que a gente tem Para absorver Sabe Eu acho que é É um pouco dessa Essa clareza De que Pelo menos que tem Me surgido recentemente De que Nunca vai acabar Que você nunca vai Terminar de estudar E que O objetivo Não é atingir Uma meta Específica De proficiência Não é você Ser bom assim Ou bom assado Ou chegar nesse nível Ou naquele nível O que você tem que fazer É encontrar essa motivação Para nunca parar de estudar Aí você chega em Níveis e níveis E níveis E níveis e níveis É quase como se você Estiver procurando Se você estiver indo atrás Do nível de desenho É quase como se você Se prejudicasse Nessa busca Porque você está procurando O final Em vez do Tem no meio Que é o que faz você ser bom O que faz você ser bom É conseguir estudar Estudar com frequência Mas o que eu estudo Guilherme Como é que eu faço Não sei o que Então tem vários temas Para você estudar Sempre é verão E eu estou adorando Fazer isso daqui Com o tal do Um modelo vivo É um modelo vivo É um modelo morto Mas é muito interessante Tem algo muito estranho Aqui acontecendo Com o meu pincel Eu não sei o que é Mas eu vou fingir Que não está acontecendo nada Vamos colocar um pouquinho Mais Os valores um pouquinho Mais escuros aqui Em algumas partes Onde dá para a gente Justificar E o que eu quero fazer agora Vamos lá Eu vou pegar Esse tom aqui E eu vou Diminuir bastante Esse flow Eu quero fazer Um cinzinho Atrás aqui Então gente Uma próxima etapa Que eu quero aí Nessa busca De encontrar De sempre estar buscando Esses tópicos Para estudar Uma etapa Desse processo todo Acho que na minha cabeça Está se tornando De alguma maneira Essa de Retomar um pouquinho Essa parte de escultura Porque A gente fica aqui No desenho Tentando reproduzir Todas aquelas deformações Que a visão provoca Na hora de a gente Representar no 2D Alguma coisa que está No mundo real A gente fica Indo atrás de perspectiva De não sei o que Quem realmente gosta De perspectiva Você existe? É Quem realmente gosta De perspectiva Talvez tenha percebido Uma grande Um grande easter egg Nesse vídeo aqui Vamos ver Quem consegue Encontrar Mas O que eu quero dizer É que Eu quero retomar Essa parte de escultura Porque eu acho Que vai ser uma maneira Muito legal De eu produzir Para mim mesmo Algumas referências Visuais Para fazer esse tipo De estudo aqui também Sabe Pegar um monte de fotos Tentar entender Uma estrutura Fazer O modelo 3D Disso Em clay Ou em alguma outra forma E tentar estudar Como que aquelas Aqueles formatos Todos se comportam Em outros ângulos De iluminação Que tipo de proveito A gente consegue tirar Sabe Daquilo ali E todo esse tipo de coisa Guilherme Você representou o crânio humano E achei meio rápido Meio direto Obrigado Como é que eu posso aprender A estrutura do crânio Ó Tenho duas dicas Para dar para você Um Tem um vídeo enorme Sobre isso aqui no canal É Que eu vou deixar listado Aqui anotado Naquele izinho É um vídeo sobre Sobre o crânio mesmo Utilizando o crânio 3D Na época Para comentar sobre É E também tem Horas esta De aula Lá no curso De introdução ao desenho Talvez você já até tem o curso Mas não tenha visto essa aula ainda Então dá um conferes lá Se você não tem Segura um pouquinho Que daqui a pouco tem promoção Daqui a um tempo tem promoção E lá tem conteúdo extra Também sobre crânio Então tem Nesses dois aí Tem coisa legal Para tu conferir Vou pegar um Um brush fofão Vou passar por cima Aqui assim Para dar uma Uma nivelada E agora vamos pegar um tom Mais claro E vamos fazer umas Especularidades aqui e ali Esse tom está muito azulado Quero algo mais negro Vamos deixar branco mesmo Branco 100% Então aqui ó Nessa bordinha do nariz Lá dentro também ó A gente consegue Pelo menos aqui De onde eu estou Eu estou conseguindo observar Esse brilho ali Aqui tem uma situação Engraçada né Nessas partes aqui Assim dessa Borda orbicular Porque ela Ela é como se fosse uma Um puxadinho né Ele é meio assim Então ele é meio minhoca né Ele tem esse formato Meio cilíndrico em volta É como se ele fosse assim A borda sabe Ela não é Ela não é assim Sabe Ou assim Ela tem esse puxado Então ela faz sombra aqui E ela faz sombra Nessa transição interna É muito curioso Vamos pegar aqui também Toda essa parte aqui Dos dentes Ao menos na maioria deles A gente vai conseguir ver Esse plano aqui Dando aquele brilho O mesmo O oposto acontece Aqui né A gente vai ter Um pouquinho mais de chura Tem uns brilhos Tem umas coisas Muito interessantes acontecendo Eu tô com vontade De representar também Os As quebras né No crânio Aqui eu não consigo ver Nessa distância Nessa iluminação Eu não consigo ver Todos direito muito bem Mas tem uma Uma relação aqui Deixa eu pegar um branco De novo Porque aqui ó Tem um brilho especular Muito forte Pelo menos no meu ângulo Aqui tem E aí gente O que vocês acharam Desse tipo de vídeo Isso aqui também Dá uma live divertida hein Pra gente Deixa eu mesclar Essas duas camadas Eu acho que a gente Podia com certeza Fazer deliciosos eventos Ao vivo Estudando junto Fazendo coisinhas a seguir Isso é bem legal Já 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 eu retorno Então vamos Guilherme todo dia O Guilherme falando Que vai fazer live de novo E não faz Ó Hum Laço tool e um brush fofo Dá pra usar o tempo inteiro Em todos os lugares? Não Dá pra usar de vez em quando Em alguns lugares? Ô se dá Engraçado isso né Tem coisas que precisam Ser comedidas mesmo Precisa ser Se você usar o tempo inteiro Em todas as Em todos os lugares Vai começar a dar aquele aspecto De cortes de papel Sabe E não fica legal Eu vou escurecer um pouquinho mais Essa parte aqui em cima Pra poder Acar um brilhão especular Aqui em cima E aqui também Um misto de pedaço Então gente O que o recado Que eu queria dar pra vocês Hoje É pra você Sei lá Quando você estiver Sentindo meio perdido Assim em questão do que estudar Meio que você lembrar Que o básico É inesgotável Sacaneio Tava tão bonito Você já tava O básico é inesgotável Guilherme Freitas né E a minha foto Em pinto e branco É Mas o básico É inesgotável Gente O básico É inesgotável O básico é inesgotável Certo Então as vezes Você podia voltar E falar Caramba Eu nunca reparei Que o crânio Em algumas pessoas Poderia Em determinados ângulos De iluminação Ter uma protuberância Tão grande Aqui embaixo Nesse cantinho aqui Eu não sabia Se você reparar Aqui na imagem Que você tem acesso Do outro lado Desse lado Daqui do crânio Desse lado aqui Tem outro negócio Dá pra ver os dois Como se fossem Dois pezinhos Que estão ali No maxilar Você consegue ver Que a indentação Também acontece Aqui no meio A gente tem isso Olha que viagem Com vontade de passar A linha vermelha Aqui Com cara de estudo Quer fazer ficar Com cara de estudo Que você está fazendo Passa uma linha vermelha Pra gente fazer Aquela divisão Ali Isso aqui é assim Oh meu Deus Eu entendo Todas as nuances Da complexa estrutura Facial humana Oh meu Deus Olha que cara De estudo agora Nossa Muito mais respeitável Então o que eu quero Fazer aqui também É adicionar Algumas Partezinhas mais escuras Aqui ou ali Só pra gente Valorizar um pouquinho Mais esses Os valores Os valores Valorizar os valores Lógico que você Meteu uma dessa Né galera Eu acho que é isso Eu acho que por hoje É isso daqui Gente É uma ideia Pra você estudar Espero que você tenha conseguido Aproveitar esse tempinho Aqui que a gente ficou junto Pra desenhar um crâniozinho Também aí Com o acesso Que você tem Deste mesmo crânio Aqui ó Né O meu O meu ângulo de visão Um pouquinho mais Desse lado Então Espero que você tenha conseguido Aproveitar aqui Comigo hoje Confere os links Que eu vou deixar Aqui na descrição Tem os outros vídeos do canal Sobre crânios Algumas outras coisas Pra você Investigar Nesse assunto Puxa A vontade de ficar Penteando aqui O dia inteiro Esse desenho Mas é isso Pros fins do Do meu estudo Eu queria Observar Representar E ver Algumas dessas coisinhas Então O que eu estou tentando Perceber aqui hoje Nesse estudo Coisas que Eu gostei de De me atentar Um É como nesse crânio aqui O crânio das pessoas Ele é muito quadrado Aqui em cima Poder perceber que o crânio Pode ser tão quadrado assim Ele talvez seja um pouco Mais arredondado aqui em cima Mas ainda assim Ele é muito quadrado Esse crânio Ele é muito quadrado E é muito legal ver isso Outra coisa que eu estou Gostando de observar De anotação final Aqui nesse processo todo É que isso daqui Não é tão Não é tão assim não É mais assim Pra mim Aqui tá mais assim Mas muito bom É esse pedacinho Que ficou aqui pra fora Esse esqueminha aqui Que fez todo Teve todo um drama Aqui com ele Porque eu Realmente nunca reparei nisso Eu nunca ia desenhar isso Num crânio Se não fosse Por essa observação Aqui agora E eu gostei muito Desse formato Que surgiu aqui Desse formato macro Aqui Deixa eu pegar uma linha azul Mas esse Não dá pra ver nada Com essa linha azul Vamos tentar uma linha verde Não dá pra ver nada Com a linha verde Vamos pegar uma linha laranja Mas se fosse passar aqui Sabe essa Bem marcante Bem marcante E como isso daqui é fundo O crânio ele vai Ele vai entrando aqui Ele vai se afundando ali dentro Então por cima É quase como se Fosse assim o negócio É como se a cara Fosse uma coisa Que tá por ali Assim por cima Muito interessante Gostei Gente então aqui Um rápido retorno Vamos fazer mais vídeo assim Vocês gostaram? Vocês acharam interessante? Dá pra gente Fazer outras coisas Outros objetos Pegar bonecos Pegar talvez Esse boneco aqui Do macaco Sayajin E fazer alguma coisa Eu acho que dá pra gente fazer Dá pra gente pirar Alguma coisa assim Isso aí gente Espero que vocês tenham curtido Que essa tenha sido Uma oportunidade pra você Treinar e desenhar também Se você curtiu Dê um like Mande pra um amigo Fala assim Olha só Vamos desenhar um cabeça Sem pele Nem músculo Que delícia Então é isso aí gente Valeu demais Muito obrigado A gente se vê na próxima Valeu e Falou Tchau 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 Tchau